Música Olha como ele passa manteiga na criança, toma posicionamento, vai bater de pé direito Marcelinho. Esta toda a preocupação do arqueiro Grécio. Tem 10 negros na barreira do Itamayana, só fica na frente o Jamaica. Lá vai ela, olho no lance. Dr. India. Confira comigo no replay. Foi, 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 foi ele. Marcelinho Spideybayer, o craque da camisa número 7. Ele dá a outra definição. Peraí que eu possa dar a luz. Não, eu estou sem o meu companheiro. Olha, 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 olha a Vaca enterrando o Chipre. Leonardo Diniz, vira a linha do lado de cá. Vai pra cima dele o Fabiano. Meteu no buraco lá, olho no lance. É do Corinthians. Comiu-se da comigo no replay. Foi, 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 foi ele. De novo, Marcelinho Carioca, o craque da camisa número 7. É a grande chance para o Corinthians, Marcelinho está na bola. Torcedor do Corinthians em pé aqui no estádio do Morumbi. O jogo ficou parado um tempão também, vamos ver se ele acresce tudo isso no final. Está autorizado o Marcelinho, partiu para a bola, vem a batida, gol do Corinthians! Marcelinho cobrando o pênalti, ele não bateu no canto, não soltou na bomba, ele rolou no meio do gol, justamente porque o goleiro ia cair para um dos lados. O Zagalo vai trazer como convocação definitiva na próxima terça-feira, às três da tarde. Aí o Souza tenta jogar de linha de fundo, o lance é bom, olha o cruzamento, olha a chance, o golpe! Gol! 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 Marcelinho aos 24 do primeiro tempo, a jogada foi toda de Sousa pela linha de fundo. Ele fez a fita, não deixou a bola sair. Meteu na área, passou pelo Rogério. Marcelinho meteu a cabeça e saiu pro abraço. Aí o Caetano, preocupado. Pode ser a primeira bola direta contra o goleiro Caetano, que entrou no segundo tempo no lugar do Carlos Germano, que sentiu as costas. Aí Marcelinho, há muito tempo ele não faz um gol de falta. É sempre uma esperança pro torcedor do Corinthians. 15 no segundo tempo, partiu Marcelinho, bateu! Gol! Do Corinthians do Maracanã! Olha o Timão aí! Marcelinho aos 15 do segundo tempo, olha o efeito que a bola tomou, matou o Caetano. Autorizado! Correu! Gol! É do Corinthians! Vai direto pro gol, Marcelinho! Um golaço! Gol! É do Corinthians! É do Corinthians! Lançamento do Ricardinho pro Silvinho! Ele consegue o cruzamento pra área, olha o gol! Gol! É do Corinthians! Quinto gol de Marcelinho no Campeonato Brasileiro! Marcelinho marcando o primeiro de cabeça dele! Numa ótima jogada do Silvinho, Marcelinho faz um para o Corinthians! Zero para o Atlético Mineiro! Temos quase 45, passamos agora dos 45! Marcelinho Carioca contra Emerson! Pênalti a favor do Corinthians! Partiu Marcelinho pra cobrança! Gol! É do Corinthians! Marcelinho de novo! Marcelinho fazendo o seu terceiro gol de pênalti no Brasileiro! Brasileiro 1998, 100% de aproveitamento! Este é o Corinthians, que já fez 3 e quer mais! Edilson, de novo no mano a mano com o Lima! Viu a subida do Silvinho, o cruzamento pro Mirandinha! Marcelinho! Gol! É do Corinthians! É do artilheiro do Campeonato com 7 gols! O segundo de cabeça dele hoje! O terceiro de Marcelinho Carioca! 34 de bate! Gol! Marcelinho! 34 do primeiro tempo! No canto direito! Nenhuma chance pro goleiro Wagner! 1 para o Corinthians! 0 para o primeiro tempo! O primeiro tempo! O segundo de batata e o quesquilho! Ganhou o goleiro do Corinthians! Valeu, Corinthians! Dinéi! Ganhou do Instaço! Vai disputar a forte bola com Marcelinho! Recebendo em cima, Dinéi! Está doendo com Marcelinho! Levou a falta! Tentou o goleiro! Abriu-se um gol! Afunda! Gol! do Corinthians! Marcelinho Carioca, o artilheiro! Marcelinho! Dali bateu! Gol! Sensacional de Marcelinho! A bola fez uma curva danada! Dá uma olhada só! Marcelinho do Corinthians! Atenção! Lá vai Marcelinho! Atenção! Golaço! Na cobrança de penalidade máxima! Abusou na cobrança do pênalti, Marcelinho! Vai autorizar o Cidraque! O Marcelinho, veja que ele nem olha para o Ricardo Pedro! Eu lembro que o juiz! Já autorizado! Partiu! Mateu! Gol! Do Corinthians! Marcelinho! Foi a segunda falha do Gamarra, um jogador que encheram muito a bola dele, que ele é apenas um bom jogador, não é esse cracão todo. Olha o Marcelinho na área chance do Corinthians, Klemmer! Gol! Do Corinthians, Marcelinho! Camisa 7 aos 37, descontando! Veja como está tenso, olha aqui na testa dele, as veias saltadas! Que coisa, hein? Olha só! Que imagem! Ele já fez 6 de pênalti! Que imagem! Adrenalina a mil! Cobrança para o time do Corinthians! Marcelinho está esperando a autorização do Nacildo! Vai dar Marcelinho, vai dar Zete e Marcelinho! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Marcelinho cobrando penalidade máxima com muita, mas muita categoria! Vai indo, vai indo de meio, o pessoal está recuando, ele agradeceu, olha o GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Corinthians! Marcelinho, Marcelinho, recebeu um presentão do Dinei! O time caiu um pouco de rendimento. Você viu a imagem do Corinthians ter caído, a imagem daquele torcedor angustiado, mas lá vem o Corinthians, posição legal de Dinei, brigou por ela, botou na frente e fez a fita, olha o GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É!!! É!!! É do Corinthians! Marcelinho! Opa! Olha o de bala aí! Marcelinho! Aos 13 minutos no lance todo o Didier. Ele brigou, levou vantagem. O Didier deu um tapinha na bola e disse para o Marcelinho. Faz, Marcelinho! Faz, Marcelinho! Marcelinho bateu para o gol e saiu para o abraço. Torcedor do Cruzeiro, nervoso torcedor do Corinthians. Nervosos os jogadores em campo. É uma grande final de campeonato. Aí vem o Corinthians com o Didier. Vai para cima da marcação. Leva vantagem Didier. Faz o cruzamento. O parque de cabeça. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É! 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 É do Corinthians! Olha! Olha! Olha o de bala aí! Marcelinho mergulhando de cabeça. Em outra grande jogada de Didier. Aos 36 minutos no segundo tempo. O Corinthians chega aquele que pode ser o gol do título. Marcelinho! E mais uma vez este predestinado Didier. Tchau! Funções åtida! Legenda Adriana Zanotto